Bola tocada pro Pantico, limpou, bonito, ajeitou, bateu, espalma espetacularmente Rafael Córdoba Que defesa bonita no chute do Pantico Escanteio, Júnior Xux, bola pra área, Marciano e o gol Do Icasa, Marciano sem marcação nenhuma, abre a contagem Juazeiro Lá vem de novo o Pantico, buscando espaço, Júnior Xux, a batida vai no chão, Rafael Córdoba pra ficar com ela Olha a falha do Dadá, batida e o gol Do Icasa, Marcos Vinícius agradece, faz 2 a 0 Paissandu chega, Aldivan e o gol O do Paissandu, Aldivan, coloca de volta o papão no jogo, 2 a 1 para o Icasa Aí os jogadores do Paissandu ainda comemorando Bola pra área, Everaldo desviou, jogou pra fora Mais uma cobrança de escanteio do Júnior Xuxa e mais uma chegada perigosa do Icasa E vem o Paissandu, bola com o Mael, perdeu a bola Vem pro jogo, na jogada individual o Júnior Xuxa Penetrou, ajeitou, bateu e o gol Do Icasa A bola era do Paissandu, no passe do balão pro Mael Ele perdeu e o Júnior Xuxa fez 3 para o Icasa, 1 para o papão É Mael De novo perde a bola o Mael É Aldivan, perdão Aldivan foi quem perdeu a bola Na velocidade, Marciano A bola tocada do outro lado O cruzamento, a batida e o gol Gol do Icasa Marciano marca mais um no jogo 4 a 1 para o Icasa De novo o Icasa descendo Marcos Vinicius tentou bater, bateu, bateu pra fora E sai pro jogo de novo na velocidade com perigo A equipe cearense, que metida de bola Chegada perigosa do Marciano O cruzamento afasta Bernardo pra escanteio Vai Velber Mete bola na área Luizio afastou de qualquer maneira A bola volta É o papão tentando Falta ali, o árbitro diz que não Segue o jogo A vantagem é do Paissandu Aldivan, que bola pro Zé Augusto De calcanhar pro Michel Saiu do goleiro, bateu e... O gol! O do Paissandu Michel diminui 4 para o Icasa 2 para o Paissandu Que belo gol bicolor De novo vem pro campo do ataque A equipe do Icasa Metida, batida do Marcos Vinicius E o gol! Do Icasa A bola era do Paissandu Saiu errado o Rafael Córdoba Marcos Vinicius faz 5 a 2 para o Icasa E vem Carlinhos Escapando pelo lado esquerdo Sai da marcação do adversário Vai meter pra área Bateu direto E o gol! Gol! O do Icasa Carlinhos 6 para o Icasa 2 para o Paissandu Acredite Fim de papo no roubeirão O Icasa está classificado O papão segue na Série C Ano que vem 6 a 2 para o Icasa 5 a 2 para o Icasa 5 a 2 para o Icasa 5 a 3 para o Icasa 5 a 3 para o Icasa